E agora estamos aqui na 15ª DP, uma operação conjunta aí entre as equipes Getop 28, o RP 28 e BP Cães, prenderam aí quatro traficantes na 1 e na 3 da Selândia Norte. Sargento Rubens, como é que foi toda a ação da prisão desses traficantes aí? Por orientação aí do Fox 28, foi feito a reunião dos prefixes aí de BP Cães e RP 28 juntamente com o Getop 28, para dar uma intensificada nas QNNs 3 e 1 da Norte, para diminuir aí a intensidade do tráfico e tirar o acesso aí dos jovens aí à droga. A Polícia Militar na 3 da Selândia Norte, os traficantes avistaram a viatura e tentaram aí agredir um policial nessa agenda. Tentaram agredir policial, tentaram se desfazer de droga jogando no telhado, tentaram algumas artimanhas lá, mas não colou, né? Nós estamos acostumados com isso, né? As equipes de logareiros têm que fazer as prisões desses quatro traficantes, que todos já tinham ficha recheada aí de passagem dos mais diversos crimes aí, inclusive do tráfico de droga. Bom, hoje quando nós assumimos o serviço, né? Fomos aí cientificados de que pela manhã alguns traficantes ali da entrequada 3 barra 5 da Selândia, haviam aí apedrejado uma viatura da Polícia Militar aqui do 8º Batalhão, que é o responsável pelo policiamento da Selândia também. E na parte da tarde, então, os prefixos de BP-CAM, juntamente com o CPU-28, Getop-28 e IRPs, né? Aqui da área, fizeram uma operação aí para dar uma resposta, trazer para a comunidade a sensação de segurança novamente. E a nossa K9 IPA conseguiu lograr isso aí em localizar aproximadamente 350 gramas de maconha, sendo 28 porções aí já fracionadas para venda e um papelote de cocaína. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti